Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. Dessa vez estou aqui com o meu Dominus, com esse decalque aqui do Leviathan da Caixa Verão, mano. O decalque é muito louco, ele é um decalque importado, eu estou usando o novo console, mas manos, ele tem um efeito muito massa. Então manos, vamos jogar uma ranqueada aqui, assim que achar a partida eu volto aqui com vocês. Vamos lá então, a partidinha, Salto e Shores, mano, esse mapinha aqui é o famoso mapinha novo, né? Vamos lá, solo standard, basication, o cara vai na bola, então eu vou vir no boost aqui. Ok, a bola sobrou lá, já vamos voar aqui. Ok, deu para dar dividida, o cara do meu time tinha ido também. Boa. Isso aí, mano. Nice. Vai lá, vai lá. O cara vai na bola. Ok, o cara do meu time vai de novo. Ok, o cara foi de novo. Metei a bicuda aqui. Aqui é o dunk, hein? O cara errou! Não. Na real, eu tinha desistido do dunk. Tipo, achei que eu ia acertar, mas também eu bobeei, né? Podia ter... Meu! Ok, deu para atirar. Vai lá, vai lá, vai lá que é tu. O cara está sem boost, pelo jeito. Ok, eu estou bugado. Tem um cara deles que... Ah, tem um cara que está lagado no time deles. Eu vi que ele está parado ali, meio perdido. E essa partida, para falar a verdade, está muito estranha. Eu não sei nem mais o que está acontecendo aqui. Vai. Ah. O cara saiu da área. Tem um cara do time deles que está... Nossa, mano. Tem quantos negros lagados aqui? Ai, que... Errei. Nossa, mano. Essa partida está muito estranha. Porque os caras parecem que não jogam tão bem assim. Está engraçado essa partida. Tem aquela bicuda. Na real, né? Isso se deve ao fato de que eu perdi muitas solo standards seguidas. Meu amigo. Então, acho que eu estou pegando um rank mais baixo aqui. Vai. Nice. Boa. Vai na bola. Ok, eu fui então. Meu time inteiro está indo na bola. Ok, meu time errou. Ah, trolei. Ainda deu certo. Nossa, a bola passou milimetricamente por cima do meu carro. Sobe cá. Nice. Deu certo. Pegar a boost, que eu errei. Uh, o cara jogou bem. O cara jogou bem ali. Vai lá, teammate. Ih. Ok, tirei aqui a bolinha. O cara foi. Vamos lá, manos. Não pode... Deixa. Ok, o cara estou para trás ainda. Aí ferrou. Ferrou minha vida. Ok. Deixa comigo. Aquela bicuda. O cara vai acertar? O cara pegou. O cara pegou. Vai lá, teammate. O cara tirou dele. Vai lá, vai lá. Aí eu trolei ele, manos. Trolei. Pedi sorry aqui porque eu chutei o cara. Mano, está na hora de ser um gol, hein? Tá, essa partida aqui está... Vai, 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 vai. Aê, nice. Nice one. Nice one. O cara meteu um belo passe ali. Na real, ele chutou, deu no outro cara. Aí você chutou no travessão. E eu peguei o rebote. Finalmente saiu o gol, né? Essa partida só está dando noise aqui, praticamente. Finalmente o golzinho. Deixa que eu vou na bola. Mandar o Egorit. A gente mandou o Egorit ao mesmo tempo. Eu não gosto disso. Aí. Fica em dúvida quem vai, quem não vai. Vai lá. Ok. Ah, mano. Eu deixei para o cara. Será que ele pensou que ia acertar? Tipo, eu deixei para ele... Não, ele errou. Ele errou. Ele errou. Aí o cara chutou meu contrapé ali. Aí não deu. Nossa, que tristeza. Tem um cara com zero pontos lá, mano. Aí o cara é fã do vagado, né? Zero pontos. Faltou de um minuto para acabar a partida. Ok. Até deixar por causa do meu time? Vai lá, vai lá. Boa. Que. Que. Ó, deu certo. Chutar. Lá para cima. Não foi na direção do gol. Infelizmente. Vai lá que é tua, brother. Boa, boa. Vai acertar. Eu estava com medo dessa bola entrar ainda. Meteu o pinch para fora. Eu meti para dentro, na verdade, da área. Mas foi forte. Então não deu para eles pegarem essa bolinha ali. Vai lá que é tua. Eu meti para o time, mate. Time, mate. Metei a bicuda. Vai lá, time. Nice, mano. Bela. Aí, ó. Um gol faltando 10 segundos para acabar. A melhor coisa que tem, né? Eu chutei ali. O cara chutou na parede. Chutei errado, né? Porque deu o kick e foi para o meio. Isso aí é muito perigoso. E o cara do meu time meteu a bicuda, mano. 2x1. Faltando 10 segundos. O cara disse toda a mim. Então deixa que eu vou na bola. Mas o kick off são os melhores, não é mesmo? Escolhi aqui o cara. Aí é GG. Mano. Eu achei que a bola ia pingar. Aí. Deu certo. GG, então. Uma das primeiras vitórias aqui. Com o decalque do Leviathan. Meu time deixou sozinho no pod. Ok. Vamos lá, então, para a segunda partidinha, né? Vamos lá, então. Achou aqui a segunda partida. Champions Field. Eu só coloquei para procurar 3x3 standard. Solo standard. Porque eu preciso aumentar meu rank, né, mano? Eu fui muito mal na MD10. Preciso recuperar aqui o meu rankzinho. Ó, o BJ de novo no meu time. Antes eu caí no mesmo time dele. E deu bom. Então vamos ver se dá bom novamente. Vai lá, BJ. BJ. Ok. Não. Ok. Tocar no meio. Uh. Chegou atrasadinho. Por um pouco. Por um pouco. Ah, eu sabia que ia bater nele. Ah, não, mano. My bad. My bad. Eu gostei o cara muito sem querer, velho. Tipo, eu fiz um flick. Aí eu tentei desviar. O cara parou ali. Eu dei nele. Aí não tinha, né? Aí foi culpa a mim. Tudo bem. Acho que eu vou na bola. Kick-off de Dominos. Vai lá, BJ. Uh. Aí. Nice. Ó, já me redimi. Me redimi aqui do... Do bump que eu dei no BJ antes. Um a um. O cara botou o Defender. Deixa que eu vou na bola. Nossa, mas os kick-offs são muito... WTF, tá ligado? Nossa, que bicuda. Meu amigo, BJ. Meu amigo, BJ. Que bicuda, mano. 115 por hora. Ó, BJ e Vagabres, melhor time. Melhor time, né? Ok, deu certo. Não creio nisso. Nossa, mano. Muita culpa minha agora esse lance. Eu não sei o que eu fiz, pra falar a real. Eu fiz o... O pulo, tá? Aí eu toquei. Aí, tipo, meu carro... Sei lá, eu... Eu resetei o flick aí. Deu... Deu que deu merda, né? Deixar pro cara do meu time. Nice, nice. Errei. Vai lá, BJ. Nice, mano. Boa, BJ. Meu garoto, BJ. Meu garoto... Ah, no look, mano. Que que foi isso? Até fiquei com medo dessa bola aí. Vai. Nice. O cara vai chutar aqui. Ah, eu sabia que o maluco ia cortar, mano. Se bem que ele tirou do time dele também, né? Então... De boas. O cara vai chutar antes. Ok, essa bola aqui sobrou. Nossa, olha o bloco do cara, mano. Foi perfeito. Ferrou. Aí, beleza. Consegui o bloco. Junto com o BJ. É o BJ, né, mano? É o BJ. O BJ voltou a pegar o boost. Ah, ele largou aqui. Nossa, deu uma lagadinha quando eu tava andando. Meu carro foi pro lado aleatoriamente. Mas ok. Calma, time. Boa. Nossa, mano. O BJ é uma lenda, né? Olha ali, mano. Olha ali. O BJ é uma lenda. Quando eu acho que ele errou, ele faz um gol. Nossa, ele deu um bloco ali que foi habilidade e sorte ao mesmo tempo. Deu aquele chute no contrapé, né? Defending. Beleza, BJ. Eu vou na bola. Nossa, summons. O cara já tá aqui? Sério? O cara é ligeirão no kickoff. Nossa, que bicudo. Aí é gol, né? É gol. Nice one. Thanks. Vamos recuperar esse rank aqui. Esse rank no 3x3 solo, né? Porque eu tô caindo. Tipo, eu tô diamante 1. Tô caindo com os platina 3, diamante 1 também. E na temporada passada tava diamante 2, se eu não me engano. Perdi bastante na MD10. Vai, vai, vai. Pinch. Nice. Pinch, né? Eu tava trilonge da bola. Nice. Eu tava mó longe da bola e ainda queria que ele devolvesse pra mim. Nem ferrando que ele ia fazer isso. Ó, golaço, mano. O golaço do Blaze, D, N, Confis... Ih, GG. Os caras desistiram, então GG. Duas partidas, duas vitórias aqui com o Decalc do Leviathan. Nunca critiquei o BJ, né, manos? Duas partidas com o BJ e duas vitórias também. Ó, geral, diamante 1, só o combo platos aqui. Platina 3. Beleza, divisão 3 aqui do diamante 1. Vamos à volta aqui, né, do Dima 2, do 3x3 solo standard, manos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Duas partidinhas aí solo standard com o Decalc do Leviathan, que eu achei bem da hora. O nome do Decalc é o mesmo do nome da skin lá do Fortnite, tá ligado? Mas é um Decalc que eu curti e ia importar, né, mano? Até que eu achei bem bonito. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like pra não custar nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falouz! E eu fui! E eu fui!